Salve rapaziada, voltando aí com o detonado aí do Zelda, a lenda de Zelda, a legenda Link the Past, certo? Tinha finalizado o vídeo aí para não ficar um vídeo muito longo e voltamos a jogar, não esqueça de deixar aquele like se você perdeu o primeiro episódio, volte na playlist do canal aí, procura aí, pegamos o Buberang, seria interessante vamos aqui, que palo, continuar, ok, isso vai ajudar a gente aí, isso aqui dá uma paralisia ali, paralisia temporária no inimigo é muito útil esse Buberang aqui, certo? Então se você perdeu algum episódio, volte aí, acho que eu estou um pouco perdido é um castelo ah, estou perdido sim, galera com certeza estou perdido, mas calma aí, deixa eu me situar aqui rapidão, vim aqui, entrei, ah tá, beleza pegamos a chave aqui e vamos continuar para cá mesmo, acabei pegando o caminho errado sem que ver beleza? Lembrando para vocês que eu quero detonar esse jogo aqui, não vai ser um detonado muito rápido porque é um jogo extenso a beça, mas eu quero finalizar esse jogo aí, um dia eu finalizo esse jogo no canal, certo? então vamos, vamos finalizar, temos que iniciar o jogo e continuar jogando, né? temos uma paralisia, esse cara não aceita muito não, nós vamos dar uma paralisia e se afastar para manter esse esse ritmo é até fazer ele bigodar, me acertou o viado pronto, pegamos a chave certo? e vamos libertar primeiro pegar dinheiro, né? se eu sou bobo princesa é bonitinha, graciosa, mas não paga as contas certo? vamos agora pegar a princesa aqui vamos princesa, e aí, tudo bom? Obrigada Mac, senti que estava perto hummm, olha isso escuta cuidadosamente, o mago controla os soldados do castelo por magia, mágica eu temo o pior, meu pai, o mago tem forças malignas ah, galera, eu vou ficar lendo não, galera, se vocês quiserem, sim se vocês quiserem, sigam lendo aí, eu vou só jogar só, beleza? depois eu paro pra assistir, geralmente eu gosto de assistir meus vídeos depois, certo? é assim que, é assim que eu vou melhorando aí também, se vocês quiserem criticar de forma que ajudem aí a melhorar, né? a galera também, uma boa crítica também é bom, ajuda, né? quando é construtiva, né? quando é falar besteira, ai, jogo velho, sei o que é, é complicado, né? agora vamos tentar sair saindo com a princesa aqui não tem nem precisa, pegamos o caminho errado, é pra lá vamos voltar por aqui vem, princesa, não se perca não, tá? vamos, minha princesa ah, tô reconhecendo o caminho eu fui por baixo ali, só que agora eu vou por cima deixa eu me levar desse guarda aqui tchau certo, vamos passar rapidinho, princesa deixa ele quieto, vamos ignorá-lo certo, voltamos ao castelo aqui e vamos sair por aqui o baixo tá perigoso, hein? é pra cá mesmo, vem ah, esses otários isso aqui é combate corpo a corpo, né, mano? deixa eu ver calma aí pra cá acho que ele é enorme não, 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 volta não é pra cá não, princesa estamos mais perdidos do que cego e tira a teia é pra cá mesmo não é aqui, princesa estamos repetindo o caminho é pra cá é aqui, ó espero que pegamos o caminho certo agora, né? ai, caramba, voltamos não, velho não, velho quer calabouço não, 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 volta nada a ver, irmão acho que é pra cá o castelo é grande, galera aí, chegamos há uma passagem secreta na sala do trono que leva ao santuário o homem velho não ajudará ok, é pra cá vamos levar desses guardas vamos lá caraca, me livrei dos dois de uma vez só ele é o que tinha puxa puxa porque tinha um esquema aqui pra ah, tá ajuda, princesa ajuda finalmente aqui nós temos que usar a lamparina vai ajudar na iluminação pra poder enxergar o caminho não precisa vamos tá escurecendo tem que manter ó, escureceu tem que manter essa lamparina ligada aqui, ó troca as cobras malditas escureceu de novo fica complicado no escuro porque você pode ser atingido a chave depois de passar por essas colunas estaria perto do santuário cuidado vamos acabar com essas cobras ratos caraca mano tem que vestar de rato aqui mano achou de ratazana aqui mano opa money 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 caramba 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 acabamos limpando tudo antes de achar um lugar pra acender as tochas ratazana opa money cara tinha um truque de fazer dinheiro infinito nesse jogo só que eu não lembro só que eu vou tentar fazer comprar os itens rato pegamos a chave rato tinha comida a chave será isso vamos abrir aqui a porta vem princesa fica longe de mim não mais ratos aqui era pra ter um lugar pra botar uma bomba aqui ó pra botar bomba aí explodir a parede certos lugares tem essa rachadura pra botar bomba se explode a parede eu não quero que essas merda me aqui é o mesmo lugar agora eu quero o enigma o enigma é simples pôr esse aqui vai o enigma é bem simples mais ratos ai rato nojento filha da mãe mano matar os ratinhos vou ter nem um sanguinho aqui galera vou fechando por aqui beleza galera pra não ficar vídeo tão extenso não esqueça de deixar aqui like vamos detonar esse jogo até o fim beleza forte abraço a todos até um daqui a pouco vou ali e já volto com o próximo vídeo ó ó Obrigado.